A batida ocorreu na esquina da rua Jerônimo Lopes Neto com a avenida Generoso Marques, saída de Coronel Vivida para o município de Chopinzinho. Envolveu moto e carro. O condutor da moto ficou ferido. Uma equipe do SAMU prestou atendimento e encaminhou para a UPA de Coronel Vivida. Quem ocupava o carro de passeio não se feriu.